O que é e pra que é usado o C-Sharp? Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou a Roberta Arco Verde. E a história que eu sei do C-Sharp, além de ser uma cópia deslavada do Java na época, sendo que falavam que não, quando contrataram aquele Andrews do Delphi, um dos criadores da Borland, ali do Delphi, alguma coisa assim, e inclusive eles falavam, não, não é bem Java, olha só, a gente tá puxando mais do C++. Tanto que a ideia, não sei qual história da carochinha é essa, você pode me corrigir, Roberta, que o C++ era uma evolução do C++, por isso que era mais, 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 4+, e se você colocar 4+, aqui na tela alinhado, e apertar um pouco aqui, apertar um pouco aqui, vira um cerquilha, que hoje em dia até tá na moda o hashtag, não é? Então o C-Sharp, o nome, nasce mais do C++ em teoria, mas parece que veio muito inspirado no Java, é por aí? É exatamente por aí, a história da carochinha, foi uma cópia deslavada do Java mesmo, era uma tentativa da Microsoft, pelo menos a minha interpretação sempre foi essa, era uma tentativa da Microsoft competir com a popularidade que Java estava tendo na época, né, com o crescimento que Java estava tendo, inclusive para a programação web, e a Microsoft estava querendo também modernizar o que na época se usava para desenvolver aplicações para Windows, que era o VB, o VB6. Visual Basic 6, que era um, quem não lembra, do VB600 DLL, essa foi uma época difícil nas vidas. Olha, Paulo, não é da minha época, no mesmo caso, é, exatamente. Mas C-Sharp surge ali, por volta de 2000, 2001, talvez um pouco antes do projeto da linguagem, na Microsoft, como essa história, é um dó sustenido, não é um dó sustenido, é um C++++, aí você faz o C hashtag. Mas inspiração sintática em Java, que também tinha inspiração sintática em C++, né, então, na verdade, todos vendo ali, tem muita coisa que as duas linguagens também buscaram de C, é muito visível. C-Sharp teve a sua primeira versão, foi realmente uma versão muito parecida com as construções de Java na época, lá em 2001, e aí, a partir da segunda versão, quando introduziu, veio generics e boxing, unboxing, várias features da linguagem que a tornavam mais modernas e pareciam a linguagem na época, que estava também um passo à frente de Java, foram aparecendo. E aí, C-Sharp veio com a construção do For It, né, que você conseguia fazer um loop numa coleção sem precisar colocar o índice explicitamente na sintaxe. Então, essas bobeirinhas, né, For It, Genetics, Boxing, Automático, Unboxing de variáveis, no Java se chamava de variáveis por tipos primitivos, que em C-Sharp você podia usar como objetos, né, inteiros, números decimais, enfim. Então, eram coisinhas que faziam com que a linguagem parecesse um pouco mais moderna. Mas o legal é que C-Sharp não parou de evoluir desde então, né, as versões seguintes da linguagem, a versão 4, por exemplo, que introduziu tipagem dinâmica com a plataforma DLR, né, que é a plataforma de execução dinâmica de C-Sharp, também começou a trazer, ou tentar trazer para o mundo da Microsoft, para o mundo dos programadores de C-Sharp, aquelas pessoas que estavam experimentando com Python, com Ruby, que eram outras linguagens que naquela mesma época estavam muito no hype, porque ofereciam exatamente a estrutura de programar numa linguagem dinâmica, né, você não precisa se preocupar em tipar todas as suas variáveis, o programa consegue executar e inferir esses tipos em tempo de execução. É, me parece que a Microsoft seguiu muito esse raciocínio, ela viu, olha o Java onde está indo, vamos atacar no que eles estão de popular, o que tem de legal ali. Depois que eles passaram para o Java, consideraram que já estava ok, eles foram atrás das linguagens bacanas, dinâmicas, que estavam ainda começando a ganhar tração. Eles não esperaram, ah, deixa subir que nem o Java, vamos atacar antes. Tanto que, na época que tinha o AspNet, quando eles foram para o AspNet MVC, era um ataque claro ao Ruby on Rails, era algo muito, olha, vamos ali pegar as coisas que eles estão ganhando mercado naquela área, vamos tentar pegar esse web ágil, não sei, estou tentando o Scarfold, essas coisas bonitinhas que estão saindo através do Rail. É, o AspNet MVC tem uma história um pouquinho até mais interessante, antes do MVC existia o que era o AspNet Web Forms, né? E o grande, a grande sacada do Web Forms era tentar fazer com que programação web fosse mais fácil ou mais traduzível para o programador Windows, né? Para o programador Windows. Então, eles tentavam simular que a web era um ambiente desktop. Então, você conseguia implementar funções para responder a cliques em botões, por exemplo, da mesma forma que você fazia quando você trabalhava com o Windows Forms, né? Que era a plataforma deles de desenvolvimento para o Windows. Isso trouxe vários problemas de manutenção, porque o web não é o Windows, o web não tem estado, e aí vários outros frameworks de outras linguagens, de Python, de Java. O JSF nasceu copiando esse AspNet aí. Pois é, e a gente sabe onde isso foi parar, não é mesmo, JSF? Mas a questão é exatamente, a AspNet MVC quando chegou, foi uma iniciativa de 2008 ainda, inclusive o Stack Overflow foi o primeiro grande case de AspNet MVC implementado. A ideia era tentar fazer com que a implementação, as bibliotecas web da Microsoft fossem um pouco mais próximas do que se tinha como melhor prática de desenvolvimento para a web na época, né? Então você tem controladores muito leves e páginas sem estado, baseada em request e response. Mas isso já foi algo que surgiu, como eu falei, lá em 2008, mas foi adotado com muito sucesso na época, e hoje ninguém fala mais web forms, não se usa mais web forms, porque de fato trazia muito mais problemas do que BNest. E hoje eu acho que o C Sharp certamente se tornou a principal linguagem da plataforma .NET. Ainda tem o Visual Basic e as linguagens estranhas, mas me parece que o C Sharp é onde domina muito bem. E para onde está indo? O que sai ainda recurso novo no C Sharp? Ou está uma maluquice? Porque depois entrou Link, entrou um monte de coisa estranha. Continuam entrando essas features malucas de linguagens diferentonas dentro do C Sharp? Fica cada vez melhor, ou pior, dependendo do gosto do freguês. Na verdade, a Microsoft contratou um dos criadores de Haskell, que é o Simon Payton Jones, para trabalhar numa linguagem chamada F Sharp, que é uma linguagem que roda na plataforma de .NET, então ela executa no .NET Framework, né, que busca muito dos conceitos de linguagens funcionais. É uma linguagem funcional por ser assessorada pelo criador de Haskell, que tem muitas similaridades com o Haskell, mas consertando alguns dos problemas. E eu diria que até que além, a grande sacada de F Sharp foi trazer para o mundo real, para quem já tem .NET rodando, para quem já conhece as bibliotecas de .NET, sei lá, cliente HTTP de .NET, os métodos de string de .NET, para quem já conhece como a plataforma é construída, conseguir usá-la usando a linguagem puramente funcional, que não é puramente funcional, no caso, mas é muito perto disso. Com sucesso, principalmente eu diria que no comercial, porque F Sharp não é um sucesso comercial, é uma linguagem funcional, ainda muito no campo do experimental, mas ela é uma linguagem muito bem vista, né, muito elogiada, tanto academicamente, quanto pelos puristas, o que é muito difícil, as pessoas de computação são muito chatas. Mas com o sucesso de F Sharp, C Sharp começou a buscar a bebê dessa fonte, a trazer coisas de linguagens funcionais para dentro da linguagem. Então, hoje você tem em C Sharp, por exemplo, expressões lambda, você vai ter na C Sharp, na próxima versão da linguagem, que é a 8, pattern matching, né, casamento de padrões para fazer expressões. É quase como uma expressão, quase como um switch case, mas com muito mais rigor e com coisas mais inteligentes que você pode usar para casar objetos, por exemplo, tipo, sempre que eu tiver um objeto com essas propriedades, faça isso, com a sintaxe muito mais enxuta. Então, C Sharp, na verdade, está ficando cada vez mais parecida com o que a gente conhece do universo de linguagens funcionais, o que pode ser uma vantagem se você gosta e entende como esse paradigma funciona, ou uma desvantagem se você não gosta e não entende. Mas, para mim, uma das melhores evoluções de C Sharp em comparação com outras linguagens foi o modelo de programação que, quando ela introduziu, assíncrona com o Async Await, que você conseguia fazer programação assíncrona sem precisar ficar passando callback para um lado e para o outro. Para mim, isso foi uma grande revolução, da qual outras linguagens e outras plataformas hoje estão também começando a se beneficiar, como o caso de Java, por exemplo. Tem alguns experimentos para trazer isso para a Java também. E eu queria colocar um último ponto que eu vejo nas ações da Microsoft em relação ao .NET, no geral, é isso de olhar o que tem melhor nas outras plataformas. Então, para mim, o Visual Studio, o grandalhão que existia, e aí depois eles falarem, não, vamos lançar um Visual Studio Code, para mim é a mais clara a percepção de que não vamos enfiar produto lá abaixo das pessoas. Vamos ver o que elas estão querendo, o que elas estão usando, como elas estão usando, e ir para esse lado. Independente do que a gente acha, o que é melhor é a gente precisar trabalhar com a comunidade e enxergar o que eles estão gostando. Para mim, esse tipo de passo, desde o C Sharp, e aí ele colocar as coisas funcionais, colocar o AspNet MVC em vez do que o Webforms, e agora, não agora, já tem alguns anos, o Visual Studio Code, para mim, mostra como que a Microsoft foi de, olha, o pessoal malvadão, do Steve Ballmer pulando. Microsoft com cifrão, caixinho, dinheiro, para hoje, nossa, a Microsoft é muito legal, eu gosto da Microsoft, sempre fui fã, nunca falei mal. Jamais critiquei. Então, me parece que essa proximidade, até eles comprarem o GitHub, e não faziam barulho negativo, como poderia ter feito, os passos certos que muitas outras grandes empresas, as grandes corporações, estão tentando falar, o que a Microsoft fez, que deixou de ser malvada, e virou bozinha nos olhos da comunidade. Me parece que o C Sharp faz muito parte desse caminho. E daí vem, eu acho que talvez, a última grande mudança, né, de paradigma, de como você encara programar, para .NET recente, que é .NET Core, né? A Microsoft também identificou que, olha, se a gente continuar só incentivando que as pessoas programem para Windows, que elas tenham que ter máquinas com Windows para desenvolver, a gente está perdendo, não só um grande mercado, como uma grande tendência das áreas de programação, que é diversificar cada vez mais as plataformas. Com .NET Core, isso agora se tornou possível. Você já tem hoje, por exemplo, experimentos rodando o SQL Server em Linux, uma coisa que seria impensável poucos anos atrás. Satya Nadella. Eu não me vendo, não. O Paulo é vendido. Elogio, mas não cheguei a usar a conta. Com cuidado. Se você gostou bastante do C Sharp, gosta das tecnologias da Microsoft e tudo o que ela tem feito, na Alura você encontra dezenas de cursos, não só de C Sharp, como de .NET Core, de AspNet e de diversas outras tecnologias que pairam aí no mundo dos MVPs e da Microsoft. E hoje na Alura, para estudar junto com a gente, fazer parte da nossa comunidade, você tem 10% de desconto acessando alura.com.br barra promoção barra hipsters.tube Então vem estudar com a gente, vem fazer parte dessa comunidade apaixonada por tecnologia. Roberto, eu acho que você já pode tatuar Microsoft aí no seu braço, que você fez uma na perna recentemente, agora o braço é da Microsoft. Só para alguns milhões.